E aí, galerinha? Gru, e aí? Espera um pouquinho. Três garotas, uma esposa. Tem alguma coisa faltando? Esse garinho. Oh, meu garotinho. Eu sei que você ama o seu papai. Vai lá, fala. Papai, papai. É, claro que ele te ama. É só que a expressão facial dele não diz. A corporal também não. Não é, Gru Jr., vem com a mamãe. Tem nome de John. Gru, tenho que falar com você. A vida de sua família está em perigo. Quê? Maxime Lemal fugiu da prisão. Não tem minha vingança. Temos que ir para o abrigo. Tenho uma máquina de desenhos. A coisa mais importante em um roubo é estar ligado nos potenciais perigos. Não tem quantos. Me tranquilo e se... Não tem! Não! Não! Ué? Ah! Camerato! Entra! Ah-ha! Ah! Boa vida e bonito! Opa! Valeu, Ron! Fire in the balls! Tchau!